Oi pessoal, boa tarde! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição do Caetano Veloso, como 2 e 2. Caetano nasceu na cidade de Santo Amaro da Purificação da Bahia em 1942 e está completando 80 anos essa semana. Cantor, compositor, multi-instrumentista, escritor, ator. Ele começou a tocar violão desde muito cedo, acompanhou todo o período da Bossa Nova, ouviu João Gilberto e o seu violão, que o influenciaram muito. E o seu primeiro trabalho é de 1965, é um compacto com as músicas Cavaleiro e Samba em Paz. E nessa mesma época, ele acompanha sua irmã Maria Bethânia nas apresentações em turnê do show Opinião, que foi dirigido por Augusto Boal. No final da década de 60, ele é um dos criadores e principais artistas do movimento da Tropicália, junto com Gilberto Gil, que influenciou as artes em geral. Em 1968, ele foi perseguido pela ditadura militar e cumpriu um exílio em Londres em 1969, da onde ele retorna em 1972, continuando a sua carreira brilhante, que influenciou e influencia a todos nós. Essa música Como Dois e Dois é dessa época do exílio. E ela foi gravada em 1971 por Roberto Carlos, no álbum Roberto Carlos. E também, na mesma época, no álbum Fatal, da cantora Gal Costa. Foi gravada por vários outros artistas e também pela cantora Marina Lima, em 2009, no álbum Elas Cantam Roberto Carlos. Vamos? Quando você me ouvir cantar, Veia, não creia, não corro perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas o que eu gosto de cantar Tudo vai mal Tudo Tudo é igual quando eu canto e sou mudo Mas eu não minto, não minto Estou longe e perto Sinto alegria, tristezas e brinco Meu amor Tudo em volta está deserto, tudo certo Tudo certo como Dois e Dois são cinco São cinco Quando você me ouvir chorar Tente, não cante, não conte comigo Falo, não calo, não falo Falo, não calo, não falo Deixo sangrar Algumas lágrimas bastam pra consolar Tudo vai mal Tudo, 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 tudo Tudo mudou No miludo e contudo A mesma porta sem trinco O mesmo teto, o mesmo teto E a mesma lua flora nosso zinco Meu amor Tudo em volta está deserto, tudo certo Tudo certo como Dois e Dois são cinco São cinco, meu amor Tudo em volta está deserto, tudo certo Tudo certo como Dois e Dois são cinco São cinco São cinco Meu amor Eu sou Cissa Sem Sônia É uma alegria cantar aqui com vocês Se você também gostou Não esquece de deixar o joinha E de fazer seus comentários Que são muito importantes pra esse trabalho Eu desejo que você se cuide E que você se preserve Porque todo cuidado é pouco Obrigado E aí E aí E aí Obrigado.